Quando não puder pisar Mais na vida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de banda Entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar Mais na vida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de banda Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Escola perdendo Ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Eu deixo o sanguista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sanguista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Quando eu não puder pisar Quando eu não puder pisar Mas na vida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de banda Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Escola perdendo Ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sanguista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sanguista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba